Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos a amar no mesmo Espírito que é reto, e gozar sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Frequentemente peço a Jesus a inteligência iluminada pela fé. Expresso-o ao Senhor com estas palavras. Jesus, dá-me a inteligência, uma grande inteligência, para que possa te conhecer melhor, porque quanto mais te conheço, mais ardentemente te amo. Diário, parágrafo 1474 Terceira Semana Passando a vos conhecer Reflexão Nem mesmo o céu, nem mesmo o próprio céu, é o limite quando se trata de conhecer a Deus, de saber tudo a seu respeito. Você poderá encontrar consolo no fato de que o seu Criador o fez com a capacidade intelectual necessária para aquilo que Ele lhe chamou a fazer neste mundo, E para conhecê-Lo como ninguém mais, quando chegar a sua hora de ir para o céu. Oração Quero saber mais sobre vós, Senhor, por meio dos sacramentos, da oração, das escrituras e dos livros, Por meio do tempo que passo a sós convosco, em adoração. De certo faz parte da natureza humana, desta mesma natureza que vós nos deixes, Querer saber o mais possível daquele que amamos. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.